A santa paz de Deus aí a todos, tudo bem com vocês? Pessoal, mais aqui uma aula de rosa, né? Essa aula está na minha apostila, aliás, o risco está na minha apostila, tá bom? É esse risco aqui, a apostila de rosas número 8, tá? Essa eu lancei ontem, domingo, dia 11 do 9, tá bom? E o número tá aparecendo aqui, custa apenas 15 reais, se você quiser adquirir ela, tá bom? Só chamar nesse zap que está aparecendo na tela, tá bom? Olha, ela é essa aqui e ela já vem marcada a sombra, tá bom? E eu vou ensinar para vocês como é fácil pintar com a apostila que já vem a sombra marcada, certo? Para pintar essa rosa e tudo em volta, a gente vai utilizar apenas três cores. A cor pink, que é quase igual o rosa chá, né? A cor pink. Vamos utilizar a cor vermelho carmin, que você também pode utilizar o sépia. Ou o púrpura. E vamos utilizar a cor branca. Apenas isso. A gente começa sempre fazendo aquele esfumado para destacar o desenho em si. Eu pego aqui a tampa, né? Vou criar uma cor mais clara aí. Ó, um pouquinho do pink. Gente, eu deixo a tinta tampada, tá? Eu só vou abrir quando eu vou utilizar. Para que ela não seque, não crie aquele resíduo pastoso igual tá aqui. Então, você usa, tampa sempre. Não deixa aberto, não, que... Deixa a tinta mais dura, né? Pastosa. Então, ó, eu uso, tampo. Pego o branco também tampado, que o branco, ele seca muito rápido. Principalmente dependendo da região a qual você está. Ó, vou usar aqui uma quantidade de rosa e uma quantidade de branco. Vai ficar um rosa mais claro, né? Um tuto e frutti, um rosa bebê. Aí, ou até um rosa chá. Aqui tá quase rosa chá. Pego aqui um pouquinho dela. Tá certo, ó. E vou fazer o meu esfumado. A gente vai trabalhar apenas com essas cores. O pituar número 2. E a gente vem, ó, fazendo círculos. Olha aí. Certo, ó. Vem aqui fazendo círculos. Círculos. Tá? Pode tocar, ó, em volta, no risco. Não tem nada a ver, não. Tá? Depois eu sei quando vim com o acabamento. Pra gente vir. Deixa eu colocar aqui alguma coisa para escorar. A minha tábua, tá, gente? Pra ela não ficar assim, escorregando. Colocar. Colocar algumas tintas EVA aqui. E ela não vai ficar escorregando aqui a tábua. E você vem fazer essa parte, esse detalhamento, esse esfumado, ó. Simples, circulando aqui o pincel. Ó, onde tem essas florzinhas marcadas, você pode colocar um pouquinho a mais. Tá certo? E aí você finaliza aqui, ó. Só essa manchinha aí rosa para dar um destaque. O desenho já ficou mais empoderado, né? Já destacou o desenho para cima. Feito isso, a gente agora vai para as folhas. Para fazer essa folha, a gente vai utilizar a cor branco. Apenas branco. E a minha cor vermelho. Vermelho, carminho, ó. Branco e vermelho, carminho. Pego aqui o branco, gente, ó. Pego o branco e venho fazer duas em duas. Branco. Vou essumar, ó. Aqui. E você dá aquela essumada, ó. Vendo aqui, essumando. O pincel estava um pouquinho sujo, mas não tem nada. Estava sujo do próprio rosa. Duas em duas. Por quê, professor? Duas em duas. Eu não posso fazer logo as quatro? Gente, o branco, ele é uma cor que ele seca muito mais rápido que as demais cores. Então, faz duas. Dá o acabamento, depois você faz as demais. Ó, vou pegar aqui o meu pincel. Deixa eu pegar aqui o pincel número 10 ou número 12, tá, pessoal? Número 10 ou número 12. Vai pegar o vermelho, carminho. Vermelho, carminho. E vamos aqui, ó. Pego aqui de baixo, jogo, puxo o excesso para dentro. Vermelho, carminho. Jogo, jogo o excesso para dentro. Jogo, excesso para dentro. Olha que lindo, gente. Simples e fica super bonita, né? A folha. A folha é diferente, bonita. Aqui é a mesma coisa, o mesmo processo. Jogo o excesso para dentro. Olha aí, que lindo. Tá vendo? Agora, a gente vai pegar aqui, ó. Você pode pegar o 0, 0 ou o pincel filete, tá certo? Para você puxar aqui no meio, ó. Tá a linha no meio, de um lado, para o outro. Com calma, tá, gente? A pintura não precisa essa pressa. A pintura é uma terapia, tá bom? Não esquece aí de curtir, se inscrever no canal, deixar o seu like, que isso é muito importante para a gente, tá bom? E o número está aparecendo na tela para quem quiser adquirir a apostila, tá? Se você quer comprar essa apostila de rosa, já vem marcada, você vai ver como é fácil. Vamos terminar aqui para a gente ir para a rosa. Pego aqui, novamente, o mesmo processo. Vamos fazer aqui as outras duas. Branco. Mesmo processo. Dá aquela mesclada com o branco. Olha aí. E a gente repete o mesmo. Pego aqui de baixo, um lado, joga para dentro o excesso, limpando. Excesso para dentro. Tá, pessoal? Você vai fazer o mesmo, todas as folhas. Então, a folha, que dá para você fazer qualquer... Posso fazer outra cor? Pode, sim. Pode fazer verde? Pode. Pessoal, estão gostando da aula? Deixa aí o seu comentário, tá certo? Se você está gostando, vou fazer uma semana, essa semana, só de rosas, tá? Para vocês. Sei que vocês gostam de rosas. Olha aí. Certo? Pego o pincel aqui. Vou fazer o mesmo processo. Eu não gosto muito de usar pincel zero, gente. Eu não sei se vocês também são assim. Um... Uh... Olha lá. Pronto, agora vamos para a rosa, tá certo? Que é a parte que eu gosto mais. Gente, para pintar essa rosa, a gente vai utilizar esses três tons, tá? O branco, o rosa e o vermelho carminho. Vou pegar aqui o pink, rosa pink, que eu estou trabalhando com ele. E a gente vai começar a preencher essas folhas aqui em volta e deixa o miolo para depois. Pego aqui, vou pegar o pituar novamente, limpo ele, pego ele e vou preencher ela. Uma rosa grande, bem espalmada, rosa linda. Se você não quer preencher toda ela, pode preencher por parte, só que aí demora mais. Eu vou preencher aqui, tá certo? Vou preencher aqui todas essas pétalas. E aí Hummm Olha, preenchendo Tá vendo? Aí agora, professor, mas e aí? A apostila vai me ajudar em que, gente? Agora você pega ela Coloca na sua frente E vai observar onde é a sombra Onde é a sombra? Já tá toda marcada Tá vendo? Você coloca ela aí E você vai olhando onde é a sombra Pega aqui a sua cor que vai utilizar pra sombra Que é o vermelho carmin Olha, observa aqui, ó Embaixo das pétalas Sombra, tá vendo? Ela já vem marcadinha Então eu vou olhando aqui para ela E vou apenas copiando, ó Pego aqui a minha sombra Pincel número 8 ou 10 Eu gosto muito de pincel 10 Ó, olha aqui na apostila E aplico aqui a sombra, gente, ó Primeiro a sombra E você sempre que aplicar a sombra Você dá essa varrida, ó Na sua pétala, tá certo? Aplica um pouquinho Pode até retocar depois de seco Certo, ó E dá essa mescla Limpa o pincel E mescla Vamos lá E a gente continua, ó Toco aqui embaixo E venho colocando Então, gente O pior é a sombra nas rosas Então você sabendo onde vai a sombra Obviamente que vai ajudar bastante aí Quando você for pintar rosa, né, ó A apostila ajuda muito Todas as minhas apostilas de rosa Essa já é a número 8 Ela vem marcada assim a sombra Venho aqui embaixo Que eu tô vendo aqui na apostila Ó, aqui E eu venho, ó Marco aqui Tá vendo, ó E você vem sumando Ah, bruxo Será que você tá marcando mesmo? Ó, tá vendo que tá marcando aqui Onde dou a subidinha Até onde vai a sombra, ó A outra sombra Olha essa Então, toda sombra Já está marcada Tá bom? Ah, bruxo Eu quero comprar essa apostila Como eu faço? Onde eu encontro? Gente, você pode comprar De qualquer lugar do Brasil Eu envio por e-mail Ou no seu zap, tá? No seu whatsapp aí É só você chamar nesse número Que tá aparecendo aí na frente Amarelo Nesse número amarelo Você chama aí Que é o meu zap, tá? Pra quem ainda não conhece Meu nome é Jairo, né? A maioria já conhece aí Só que tem algumas pessoas Que tá chegando no canal E ainda não conhece Ó Vou aplicando aqui a sombra Sem me preocupar com nada Se eu já O pior é a sombra, né, gente? Ó E agora a luz A minha luz eu vou utilizar A cor branca Tá? Como eu tinha dito para vocês Vou utilizar o branco Pontinha do pincel, gente Vou trabalhar com pouca cor Porque eu quero que esse branco Ele mescle aí Com a minha pétala Tá vendo? Eu só vou dar essa luz aí Com o branco Bem pouquinho mesmo, gente Para não tirar a vida do rosa Ó Dou aqui uma entradinha Ó Você vai fazer isso aí Nas demais, ó Tá vendo? Dou uma entradinha aqui Porque a sombra tá embaixo Então eu venho com um pouquinho De luz por cima E sempre dando essa esfregada Para mesclar o branco Tá, gente? Para não ficar aquele branco Riscado Ó Sempre você vem Coloca o branco por dentro Que dá para você fazer Essa mesclagem Professor, eu posso ir com o rosa bebê? Pode sim Tá? Fica lindo também com o rosa bebê Ó Só uma mesclada de branco Né? Que a gente quer a nossa rosa Com bastante vida Ó Sempre Dando aquela Pode ir com o pincel menor Tá, gente? Vou fazer isso Ó E eu dou aquela Mesclada Não deixa esse contorno Muito vivo, gente Que ele apaga O volume da rosa Ó Aqui Viro aqui, ó Aí eu volto Dando essa varridinha Do lado de dentro Tá vendo? E circulando Tá vendo? Amém. Olha aí. Olha, gente, que linda ela vai ficando, tá vendo? Eu sei onde está cada sombra, gente, então eu não me preocupo muito com a rosa, tá certo? Você já sabe a luz, vai vir sempre aqui na ponta. E aí a gente vai agora para essas partes de dentro, ó. A gente começa aqui pelo miolo, pega um pincel menor, já que a área é menor. Então você pega um pincel número 4, número 6, um 6 tá bom. Tá, gente? Ó, pega o rosa novamente. E a gente vem aqui, ó, preenchendo. Vou preencher logo essa parte toda. Que é aqui onde vocês se atrapalham. Por que vocês se atrapalham? Porque vocês pegam, às vezes, um risco da net, né? Um risco do Pinterest e não sabe para onde vai o risco, né? Não tem marcação nenhuma. Quem está iniciando em rosas, quanto mais informação sobre a rosa, é melhor. Quanto mais o risco for claro, explicado, explícito, é bem melhor. Ó, aqui no miolo, gente. Olha lá, ó. Na apostila, ó. Todo marcadinho onde vai cada sombra. Então não tem como eu errar. Eu vou olhando aqui na apostila e venho colocando. Eu sei que aqui embaixo é sombra, embaixo da alcinha, ó. Então eu já coloco aqui a sombra. Dou sempre essa varridinha. Pego mais aqui, ó. Aqui embaixo. Passo logo depois eu venho varrendo. Tá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Berinjela varridinha. Se você quiser uma sombra mais escura, porque aqui eu me propus fazer uma rosa mais clarinha. Mas se você quiser uma sombra mais escura, você pode usar um pouquinho do vinho, um pouquinho do berinjela. Certo? Ó. E aí a gente recorre agora o branco para iluminar. É bom que você vá iluminando parte por parte. Para não ir acumulando muita coisa e você se atrapalhar. Pego aqui a luz. Ó. E a minha próxima apostila de número 9, certo? Ela vai vir marcado de branco com lápis branco. Aonde vai a luz. Tá certo? Eu ainda não lancei. Vou lançar só o próximo mês. Onde vem marcado a sombra da rosa e a luz também. Então eu vou marcar ela com lápis branco, né? Tem um lápis de desenhar branco. Que já vem marcando. Que marca. Acho que eu consigo marcar essa parte. Ó. Feito isso, gente. Uma dica. Deixe sempre os beirais para o final, né? O que eu chamo sempre de aurelinhas, ó. Para o final. Então a gente se preocupa apitar isso e isso aqui. Certo? Como essas partes são redondas, o que é que eu indico para vocês? Pega uma isquinha de branco e pega a cor base, ó. Chega na parte do volume, dá aquela mescladinha e apaga a separação da cor. Apaga aqui, ó. E suma. Coloca aqui um pouquinho e você vem e sumando, tá certo? Ó. Dou aquela e sumada. Já pego aqui a minha cor e preencho. Por que, professor? Isso. Para que você consiga causar um volume. Olha lá como ficou gordinho. Entendeu, ó. E eu preencho aqui normalmente. Tá vendo? E o volume já ficou. Do outro lado a mesma coisa, ó. Já venho aqui. Apago aqui a separação do branco, que o branco seca muito rápido. Então cuidado com ele. Apaga a marcação dele, né? Para ele não ficar separado, ó. E rapidamente você já vem preencher. Olha aí como ficou arredondado, gente. Perceberam? Aqui em cima eu vou fazer o mesmo, ó. Nessa parte gordinha, ó. Um pouquinho de branco. Se você quer deixar uma parte gordinha, coloca um pouquinho de luz por baixo, ó. E vem com a cor normal, ó. Olha lá como ficou gordinho também. Tá vendo? Que ela ficou aqui o cheirinho. Então, gente, é essas dicas, assim, que é muito importante. Eu tô aqui. Vou deixar aqui um pouquinho gordo, ó. Vamos passar aqui. Olha lá. Ficou gordinho. Agora, a sombra, né? Em cima. Eu vou dar essa dica para o pessoal aí também que não tem apostila, ó. Aqui já vem marcado, ó. Que é em cima da aurelinha e embaixo da aurelinha. Entre esses cortes, gente. Porque esse corte aqui quer dizer que aqui é uma profundidade. Então, o que tá por baixo desse corte é sombra. Então, por isso que eu marco aqui com lápis. E embaixo da nossa aurelinha e em cima também, né? Que é esse beiral da rosa. Vem sombra. Então, a gente pega a nossa sombra aqui. Pincel pequeno, ó. Embaixo da aurelinha, ó. Peguei muito aqui, ó. Tá vendo? E você vem esfumando, ó. Pincel pequeno. Você vem. Dá aqui a entradinha que ela tem aqui. Pega aqui, ó. Embaixo do corte. Pouquinho de sombra. O mesmo eu faço nesse outro. Lado, ó. Tá vendo, gente? Que simples, né? E, ó. Como vai ficando perfeita aí a nossa rosa. Venho aqui agora. Saio aqui, ó. Aplicando a sombra. A aula um pouco longa, tá, gente? Porque rosa é mais complexo. A aula um pouco longa, tá, gente? E aí Ó, depois de seco. Ah, eu quero mais vida na minha pintura. O que você pode fazer, gente? Você pode vir aqui, ó. Depois de secar. Com um pincel pequeno. Você vem, ó. Dando uma retocada aqui na sua sombra. Você percebe que ela vai ganhando mais profundidade. Vai ficando, ó. Mais escura. E com mais vida, gente, ó. Eu posso retocar aqui. Certo? A minha sombra. E isso vai dando vida na rosa. Vendo? Então, não é porque tá seco que você não pode mexer. Quando tiver seco. Você volta aqui. Dá uma retocada. Para ressaltar aí o brilho. Da sua flor. Certo? Com calma. Pincel pequeno. Para você fazer o detalhamento legal. Passar embaixo dos cortes legal. Ó. Tá vendo? Porque às vezes a tinta tá molhada. E não pega bem a sombra. Entendeu? E quando ela tá seca. A sombra tende a aparecer mais. Você sempre vai unindo aí as cores. Certo? Fazendo essa união. E olha lá como ela vai ficando com mais vida. Feito isso. Agora, gente. Só restou aí as nossas aurelinhas. Ó. Vou pegar aqui. Não. Perdão. Faltou a luz aí, né? Colocamos a sombra. Vou pegar aqui a luz, gente. Ó. E retoco aqui. Certo? Ó. Um pouquinho do branco. Retoco. Ó. Fazendo oposição. A luz sempre ela vai vir brigando com a sombra, né? Fazendo o contrário. Por onde a sombra passa, a luz não vai passar. Ela vai passar o contrário. Ó. Ela tá aqui embaixo. A minha luz vai passar aqui por cima. Certo? Então, ela é sempre assim. Uma diverge da outra. Olha lá. Que legal. Você pode retocar aqui o seu brilho também, ó. Certo? O esquinha do branco. Você vem pra dar mais uma limpada, gente. A luz, ela dá essa limpada, ó. Deixa mais lisa. A altura mais limpa. E olha que lindo vai ficando. Agora, vamos pegar aqui. Esquinha do pink. Tá? Vamos passar aqui. Toda a orelhinha agora. Deixa sempre ela por último, tá? Ó. Ó. Certo? E aí, eu já pego aqui o branquinho. Pontinho do pincel. Que eu quero essa orelhinha bem mais viva, ó. Pincel pequeno. O número mesmo que a gente tava utilizando, né? Número 4. Ou número 6. Pra quem tá iniciando. Pega pincel pequeno. Para não se atrapalhar. Ó. Uma rosa linda, né? A gente vê ela assim. Acha muito dificultosa, gente. Mas aí, você tem que ir passo a passo. A apostila. Você vai conseguir muito bem com a apostila. Olha lá que lindo. Pego aqui novamente o rosa. Vou passando aqui, ó. Certo? Nesse beiralzinho. Gente, não esquece de deixar o seu like aí. Tá certo? Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Tá bom? Ativa o sininho. Porque assim que eu tô postando vídeo quase todo dia aí no canal. E na minha página, pintando com alegria. Então, você não vai perder aí as minhas aulas. Olha lá. Um pouquinho do branco. Olha lá. Um pouquinho do branco. Olha lá. Olha aí, gente. Agora, vamos fazer aqui uma gotinha de orvalho. Tá certo? Eu vou pegar aqui uma cor mais escura. Para ensinar para vocês. Uma gotinha aí de orvalho rapidinho também, ó. Vou pegar aqui o pincel pequeno. Tá certo? Pincel filete ou pincel zero. Tá? Você pega uma cor mais escura um pouco. Pode ser o vinho. Olha lá, gente. E eu vou fazer aqui um círculo. Da minha gota de orvalho. Olha o círculo. Circulei. Pega aqui embaixo dela, ó. Eu provoco uma sombra da gotinha de orvalho. Um tracinho embaixo dela. Pega aqui uma esquinha do branco, ó. E você vai vir aqui embaixo da gotinha. E vai mesclar isso. Tá vendo? Vai mesclando. Tá certo? Chega na parte superior dessa gotinha de orvalho. Você coloca um pontinho. Dois pontinhos. Fica aí a nossa gotinha de orvalho. Vamos fazer agora só os arabescozinhos aqui. Tá certo? Com o próprio vermelho carminho, ó. Vou colocar pouco pra não ficar também muito enfeitado, né? O nosso trabalho. Já que a gente tá trabalhando ela monocromática, né? Que é essa pintura em duas cores. Vamos fazer, ó. E aqui você coloca, né? As florzinhas. Ó. Batidinha. Só para dar essa quebrada na pintura, tá? Dar essa harmonia na pintura. Tá vendo? A pintura monocromática, tá, gente? Você trabalha assim apenas com esse tom. Olha aí, pessoal. A nossa rosa. Se você quiser agora retocar, né? Um pouquinho. Pode retocar aqui um pouco da luz também. Tá certo? Para dar mais vida aí a pintura. Pega aqui o branco. Se você quiser também que dá uma retocada, ó. Dá mais uma acentuada aí. É que é critério de vocês aí. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curta bastante. Comenta aí. Que Deus abençoe a todos. E quem quiser a apostila, o número tá aparecendo aí na tela. Olha aí. Obrigado.